A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, entrou em vigor. Foram 10 anos de discussões no Congresso Nacional e 2 anos de prazo para que a sociedade pudesse se adaptar. Agora o país tem uma lei que protege os dados das pessoas. E sobre esse assunto eu converso agora com o analista de sistemas e consultor em novas tecnologias, Mário Toves. Boa noite, Mário. Seja bem-vindo ao Revista Novo Tempo. Boa noite, obrigado. Mário, além de dar autonomia sobre os dados pessoais ao consumidor, quais outras motivações levaram à criação dessa nova lei? Conta pra gente. Agora está sendo considerado que os dados pessoais fazem parte da privacidade da pessoa. Então é um direito que ela tem de não ter seus dados comercializados, por exemplo, sem a sua anuência, sem o seu consentimento. Então essas coisas vieram realmente depois de vários anos, crescendo, amadurecendo essa ideia e chegamos agora com a vigência plena da LGPD. A LGPD também oferece ao usuário a possibilidade de revogar o consentimento às empresas de harmonizamento de dados pessoais. Na prática, como é que isso vai funcionar? Então, na verdade, tem vários direitos. Você, como todos nós, somos titulares de dados em algum momento. Um deles é revogar o consentimento a qualquer momento. que a pessoa pode, no momento estava de acordo com aquele tratamento da informação, dos seus dados, e no outro momento não está mais de acordo, ela pode pedir que não sejam mais tratados os seus dados. Ok. Então, a qualquer momento ela pode fazer isso. E é importante a gente destacar que essa regulamentação segue uma tendência internacional, né, de tornar aí pequenas e grandes empresas mais transparentes. É isso mesmo? Exatamente. A GDPR, que é a mesma base legal na Europa, ela já está agora vigente há dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, e veio com muita força no continente europeu, né, nos países que fazem parte da União Europeia. É interessante até comentar que o Uruguai já tem essa lei há bastante tempo, a Argentina já tem uma lei, são similares, né, há 20 anos. Então, é interessante esse fato. Então, os países estão se adequando, entendendo que há uma necessidade, né, de respeitar, assim, os direitos do titular dos dados. E na sua avaliação, com a nova lei, vai ser possível entregar uma experiência aí de consumo cada vez melhor usando os dados dos clientes e, ao mesmo tempo, respeitando a privacidade do consumidor? Claro, vai exigir, né, num primeiro momento, que a empresa entenda como é que ela trata os dados. Se existia já, o Marco Civil na internet já colocava que o consentimento era obrigatório. Então, se a empresa estava tratando os dados de forma irregular, ela precisa agora corrigir esse tratamento, né, e buscar formas corretas de se comunicar com os seus clientes, pacientes e até mesmo com os seus colaboradores. É uma questão de fazer uma revisão dos seus processos. Sim, a gente já falou bastante pouco do consumidor, entrou aí para as empresas, mas como é que as empresas, né, com essa nova lei, também podem oferecer benefícios? Essa lei oferece benefícios para as empresas também? Então, é muito pobre a empresa pensar que ela quer fugir das multas apenas, né. Elas precisam entender que o maior patrimônio, né, um dos maiores patrimônios, são os dados, né, os cadastros de clientes, os hábitos dos seus clientes. Então, proteger a informação é uma forma de proteger também o seu negócio. E quando as empresas começarem a mostrar que elas são sérias, que elas tratam com respeito, né, o titular dos dados e os dados deles, isso pode ser um grande diferencial. Inclusive, uma ferramenta de marketing bastante potente, de mostrar assim, ó, nós estamos já dentro, né, de acordo com a LGPD, somos sérios e queremos respeitar os seus direitos. É um benefício grande aí que o consumidor vai ter com essa nova lei e o fornecedor também, por sua vez, tem ali as suas responsabilidades, né. Mário, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, foi bem esclarecedor para a gente. Ok, eu que agradeço, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.